O livro do professor Janilson Dias conta várias histórias de pessoas comuns de Natal. A obra também ganhou uma versão em áudio, para que todos do Instituto dos Cegos possam acompanhar. Já vai cinco livros de causas, causas da ridinha, causas por acaso, contando casos, causas de futebol e esse outro que é por acaso. Então são histórias verídicas passadas no cotidiano da cidade com as pessoas. São todas histórias, são meus amigos, eu pegava um gravadorzinho, pegava e depois colocava, apimentava com a dose de humor. Ele nunca tinha se envolvido com o Instituto dos Cegos, mas quando soube das impressoras de bralho que estavam quebradas, decidiu ajudar. Procurei o Instituto dos Cegos, não conhecia, e aqui encontrei a pessoa do professor Marco, que é ex-presidente, atual vice, e a professora Ângela, que é presidente. Mostrei do meu sonho de poder querer implantar, escrever um livro para os cegos. E Marco, então, me expressou, infelizmente, em bralho, evidentemente, né? Eu disse, professor, não é possível porque nós temos duas máquinas de bralho, todas as duas estão quebradas há uns dois anos. Aquilo me impactou de tal maneira que eu disse, Marco, mas eu queria publicar alguma coisa por aí. Eles sugiram você fazer um livro áudio. Então, nós fizemos um CD com 50 poemas, com fundo musical, intercalado também com música, que vai ser, inclusive, distribuído aqui no dia 19 deste mês aqui para os cegos do Instituto. O Instituto dos Cegos de URN realiza um trabalho educacional com deficientes visuais ou pessoas com múltiplas deficiências. Ao todo, são 163 alunos. O Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos foi fundado em 16 de julho de 1952. E desde essa época que ele vem trabalhando em prol da pessoa cega e surda. O Instituto, hoje, ele tem atividades de orientação e mobilidade, ensinando o cego a caminhar na rua, sozinho, ser independente. Temos aulas de música, aulas do sistema Braille, esporte e artesanato. Então, essas são as atividades que nós trabalhamos. A princípio, o livro seria lançado no próximo dia 21 de setembro, com o valor todo revertido ao conserto das duas máquinas em Braille. Mas o que não estavam esperando é que as 50 cópias do livro já fossem vendidas antecipadamente, o que possibilitou o conserto de pelo menos uma dessas máquinas. O professor agora busca recursos para produzir mais cópias do livro e, assim, consertar a outra máquina de Braille. Se eu soubesse que havia essa aceitação, eu teria que tirar de uma tiragem maior e teria que mandar consertar de uma máquina.